Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades, eu sou o Simões Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito já sabe, dê um pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like e bora para o vídeo. No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre um assunto que vem me preocupado um pouco. Algumas pessoas vêm me procurado, principalmente no particular, vem me chamado e vem perguntado sobre o estorno por tempo. Pessoal, não é uma prática certa, não é uma prática muito legal e essa prática pode trazer problemas. Ficou interessado? Então se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, todo mundo sabe que a importação está sujeita a alguns nuances, alguns acontecimentos, como problemas na alfândega, transporte, correio. Então assim, quando a gente entra na importação, a gente sabe que pode acontecer um problema, sabe que pode ter uma demora e assim, a gente sempre torce para que o item chegue, mas assim, 100% de certeza, cravar que vai chegar, ninguém pode cravar. Então assim, quando você importa, você já meio que assume esses riscos. Algumas pessoas vêm me perguntando nos últimos dias sobre a prática do estorno, de pedir o estorno por prazo. Ah, meu prazo está chegando no final dos 90 dias, no caso o AliExpress. Como que eu faço para pedir o estorno? Pessoal, vamos lá. Na verdade, aqui não é se cabe como que eu faço para pedir o estorno ou não. Vou explicar por quê. Imagina a seguinte situação. Você trabalha num buffet. Você vai lá, faz o buffet do casamento lá, e aí a empresa que ia transportar o buffet atrasa a entrega. Você vai deixar de receber por causa disso? A culpa foi sua? Não. Tá, vamos tentar te explicar de outra forma. Você trabalha para uma construtora. Você faz a elétrica de um determinado imóvel. Mas a construtora atrasa para entregar os papéis. A pessoa não recebe o imóvel na data. Você vai deixar de receber por causa disso? Não. Então assim, inúmeras as situações que a gente pode se colocar no lugar de entender que o vendedor enviou o produto e não é honesto. Você simplesmente achar que se você pedir o estorno agora, você vai estar ganhando de alguma forma. E eu vou te explicar por que você não está ganhando. Primeiro, você vai queimar a loja. Porque assim, a loja se começar, se ela realmente tiver revertido o estorno, tendo enviado, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora e ela não vai enviar mais para o Brasil. Então você imagina o seguinte, a loja da Xiaomi não enviando mais para o Brasil, a loja da Doge não enviando mais para o Brasil, a loja da Omidige não enviando mais para o Brasil. Vai chegar uma hora que você vai ser obrigado a comprar aqui dentro, o Sung Sung, no preço que tiver, 4, 6 mil reais. Então para você não é uma boa. Isso a curto prazo pode não acontecer, mas vai ser um fato que vai acabar acontecendo. Então assim, você mesmo acaba ajudando a queimar a importação. Não é uma prática certa. Segunda coisa, quando você pede o estorno por tempo, de repente isso pode se virar contra você. Já aconteceu um caso que eu acompanhei, que foi o seguinte, a pessoa foi lá, viu que estava passando da alfândega, mas já estava com, se não me engano, 105 dias, já tinha pedido para aumentar o prazo uma vez, e aí optou por não pedir uma segunda vez. Simplesmente foi lá e pediu para receber o estorno. O que aconteceu? A Aliexpress foi lá, olhou, já tinha passado, imagina a seguinte situação, passou de Curitiba, foi para Cajamar. A Aliexpress foi lá, olhou, aí falou assim, bom, já passou, está indo entregue para você, mas eu vou te estornar. Estornou um valor lá, não sei se o vendedor que estipula, quem que estipula aquilo. Estornou um valor da ordem aí de 30, 33% do valor. Estornou um tanto, um montante. Acho que o vendedor acertou um valor lá. Tipo, eu enviei, mas assim, pode estornar esse valor aqui. Estornou um valor. A pessoa ainda me procurou, falou assim, ah, recebi tal valor, hahaha. Passado alguns dias, o item, imagina a seguinte situação, estava em Cajamar, um exemplo, né? Ele foi para a próxima modificação, o item foi roubado. Daí que eu fiquei sabendo da história, porque aí a pessoa me procurou, de novo, e aí, desesperado, né? Ô, me ajuda, pelo amor de Deus, estou precisando da sua ajuda. E agora, o que eu faço? Eu pedi o estorno, recebi o estorno de 30 e poucos por cento, mas agora o meu item foi roubado. E agora, o que eu faço? Então, ó, aí que é a situação. Você tem direito a um estorno inteiro se o seu item for roubado. Se a pessoa tivesse esperado mais algum dia, se tivesse pedido para estender a proteção, ela receberia o estorno inteiro. Mas não, ela optou por querer ser o esperto, ser o bonito da jogada, o malandrão. Aí que aconteceu com o malandrão? Aconteceu que o item realmente foi roubado, o que não é uma coisa muito difícil de acontecer, a gente sabe. Tem uns gatunos aí no meio do caminho, que a gente está sujeito aos gatunos, né? Sumiu o item, o item realmente foi roubado, a pessoa precisou da proteção, não tinha mais a proteção. Aí aquele rá, 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 porque recebeu os 33% acabou se tornando buá, 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 porque perdeu 66%. Então, olha o tamanho do problema que você está querendo arrumar. Você está querendo pedir estorno, você não vai receber o valor inteiro, provavelmente porque o seu item foi enviado. porque você, tipo assim, de certa forma, está querendo levar vantagem. Eu já cansei de falar, no canal eu não ensino ninguém a levar vantagem, não aconselho, não recomendo, eu sempre falo. Seu item foi enviado? Foi. Seu item foi roubado? Não, não foi. Ele está em trânsito. Então, sempre peça para o vendedor estender o prazo. Ah, mas eu já pedi uma vez. Você acha justo, pessoal? O que eu não acho justo é o vendedor, lá tem gente que trabalha, igual você aqui. Então, assim, o cara enviou, ele fez a parte dele. Se o correio tem uma massa de vagabundo no meio do caminho, que fica sentado em cima da sua encomenda, tem muita gente que trabalha? Tem. Mas se nesse meio do caminho, a parte que faz essa encomenda, tem uma massa de vagabundo, que passa de 60 dias para entregar um pacote, não é problema do vendedor. Isso não é problema seu, do vendedor. Isso é problema com outra empresa, é uma estatal. Então, assim, o correio tem funcionário bom, a grande maioria são funcionários bons, mas a gente sabe que tem as maçãs podres lá. Assim como tem os vagabundos, assim como tem os gatunos, a gente está sujeito a isso. Então, a gente tem que ter paciência e pedir para estender o prazo. Ah, mas e quando eu vou pedir? É estorno. Você só vai pedir estorno em dois casos. Primeiro caso, se você pedir para estender o prazo e o vendedor se negar, o seu prazo está acabando, falta cinco dias. Você foi lá, independente se é com 90 ou com 110 dias, você vai lá e fala, ó, não chegou ainda, estende mais o prazo. Aí o vendedor não responde ou não aumenta o prazo. Você pede estorno. Aí o estorno é direito seu, porque senão você vai perder a sua proteção. Então, na verdade, você está abrindo disputa, não está pedindo estorno. Quando a Aliexpress perguntar para você, por que você abriu o disputa? Você vai falar assim, abre disputa porque meu prazo está encerrando, eu pedi para ele estender o prazo e ele não me respondeu. Por isso que eu abri a disputa. E aí a Aliexpress vai sugerir para o vendedor aumentar o prazo. Se ele não concordar, você vai receber o estorno, mas aí você vai receber 100%. Porque o vendedor não concordou. Normalmente ele vai concordar e estender o prazo. Então, essa é a primeira situação que você pode pedir. Você vai pedir, vai abrir disputa e daí que você possivelmente pode receber o estorno com o seu item a caminho. Segunda hipótese. Se o seu item for declarado como roubado pelo correio ou incendiado ou abduzido pelos extraterrestres, que o correio não tiver capacidade de entregar. Então, assim, você realmente entrar em contato com o correio e o correio falar assim, olha, o seu item foi abduzido, a gente não tem a capacidade de te dizer aonde está o seu item. Eu estou com o item, eu, eu, Simões Júnior, estou com o item exatamente assim. Que ele apareceu no rastreio, é o item de 14 do 12. Ele entrou para a fiscalização, deu como retido, saiu, voltou, entrou como documento retido e parou. Não movimentou mais, está parado desde então. E aí ontem eu fui fazer uma daquelas reclamações que a gente faz sempre. Aí deu que não foi possível encontrar informações sobre aquele item no sistema. Que é para mim ligar na central dos Correios. O que é algo preocupante porque até então ele constava no sistema. Então assim, ele pode já ter sido abduzido. Se esse é o seu caso, então assim, já se prepara, você já vai levar um chá de banco, já é possível que você vai ter que ligar assim como eu vou ter que ligar. Quer dizer que o seu item sumiu? Não sei, mas se você ligar e tiver essa notícia, o Correio vai ter que te mandar um e-mail dizendo que o seu item sumiu, que o seu item foi abduzido, roubado, eles vão falar extraviado. Extraviado é furtado. Não tem essa de extraviado. É furtado, roubado. Não é roubado porque não foi roubado na sua mão com arma. Mas furtado por um bandido que usa a roupa do Correio. Então assim, essa é a verdade. Está lá guardado, mas ele foi furtado. Então eles não têm a capacidade de te entregar. Então aí, se você recebeu um e-mail dizendo que o seu item sumiu, que ele não pode ser entregue, aí sim é a segunda possibilidade que você tem o direito de pedir o estorno. Fora essas, não peça estorno, não abra disputa. A disputa era uma ferramenta que você só deve usar quando você tiver realmente necessidade. Chegou, o item não funcionou, abre disputa. Chegou, não chegou, tipo assim, chegou no final do prazo, o vendedor não quer estender, abre disputa. Ligou lá, não tem a capacidade, eles não conseguem te dizer se vai chegar, tipo assim, para ele sumiu, não está no sistema, aí sim vale a pena a disputa. Fora isso, estender prazo é sempre o seu melhor amigo. O vídeo de hoje é esse. Espero que eu tenha te ajudado, tirado a ideia de jirico da sua cabeça. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vem comigo.